Olha, eu volto a falar aqui do caso, o caso dessa menina, pode colocar a imagem na tela, a Isadora. A Isadora, que tem apenas 8 anos, na última semana nós apresentamos e aqui fizemos até um convite para que você pudesse participar do manifesto que aconteceu em frente ao fórum. Olha só a foto que chega, a imagem, familiares, amigos, pessoas conhecidas, ligadas à família, que foram para a frente do fórum pedir para que algo fosse feito, alguma atitude seja tomada pela Justiça do Mato Grosso com relação a esse pai, esse pai que recebeu a filha em agosto em casa, isso aconteceu lá em São Paulo e não devolveu mais a menina. A família não consegue mais ter acesso à Isadora e a informação que eu tenho é que a Justiça já terminou busca e apreensão da menor, mas não conseguiram localizá-la. A família da menor, como eu disse, gente, está tentando de tudo, está fazendo de tudo, estão pedindo agilidade da Justiça, do Ministério Público na busca por essa menina. E para você que está nos acompanhando nesse momento, entender melhor esse caso, você vai ver agora essa reportagem especial na tela do seu Balanço Geral MT. Veja comigo, acompanhe. Uma mãe atormentada por um pesadelo. Eu quero minha filha de volta, ninguém me ama a notícia dela. E um pai irredutível. Ela não quer voltar. A menor já falou com todas as letras que ela não quer voltar para a casa da mãe. Um drama que começou há mais de dois meses em Cuiabá, Mato Grosso, onde Marina vive com a filha de oito anos. No dia 18 de julho, a menina deveria ter voltado para casa depois de passar as férias com o pai. Mas o pai pegou um avião, desembarcou em São Paulo e levou a filha para a cidade onde ele mora, Bauru, a 330 quilômetros da capital. Onde ela está? Ela está com a autorização do pai. Eu já fiz isso outras vezes, só que dessa vez agora foi pior. A mãe conseguiu um mandado de busca e apreensão da menor e partiu em busca da filha. Em Bauru, procurou a polícia, mas não encontrou a menina. Todas as vezes que eu pedia para falar com ela no celular dele, ele falava, está com a minha mãe. Eu falava com a mãe dele, que é a dona Aline, aí eu estou no escritório. Então assim, era uma coisa e aí acabava que passava a semana, não falava com ela. E agora eu estou desde julho sem notícia. O pai da menina é João Vitor Praeiro, advogado com escritório neste prédio em Bauru. Ele mesmo cuida do caso na justiça e rebate todas as acusações da mãe. Não há que se falar em sequestro, em cárcere privado, em subtração de menor ou sonegação de incapazes. Uma vez que o pai tem a guarda compartilhada, uma vez que o poder parental, a autoridade parental do pai, o poder familiar, está completamente rígido. Para provar que a filha está bem, ele mostrou vídeos em que aparece brincando e dançando com a menina. Segundo ele, as gravações foram feitas nas últimas semanas. Ela está num local completamente alheio a todo esse circo que foi armado, esse charlatanismo que vem sendo praticado. Marina e João Vitor se conheceram em Cuiabá e namoraram por quase um ano. Ela engravidou sem planejar. O namoro acabou quando Marina estava com dois meses de gravidez. Segundo ela, desde 2016, por duas vezes, o pai só devolveu a menina mediante mandado judicial. A intenção deles, toda a vida dele e da mãe dele também, foi pegar de mim. Sempre eles fizeram isso. Eles me ligavam e pediam para eu estar tirando o leite do peito para eles pegarem a hora recém-nascida para ficar com eles em casa. Aí eu não concordei. Por determinação da justiça, o nome da menina agora foi incluída no Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. Não bastasse só ele não entregar, a criança está desaparecida. Porque a criança não está com ele, não está com a avó, não está com a bisavó. E nós não sabemos para quem ele entregou a criança. Nesses dois meses e meio, a única pista que a mãe teve sobre o paradeiro da filha surgiu neste hotel em Ourinhos, a 120 quilômetros de Bauru. A menina dormiu aqui a noite do dia 22 de setembro, hospedada com a avó paterna e a bisavó. No dia seguinte, às nove da manhã, o circuito interno do hotel registrou a menina entrando no carro da avó. Desde então, ela não foi mais vista. A mãe espalhou faixas nas ruas de Ourinhos e Bauru, avisando sobre o sumiço da filha. E procura a menina o dia todo. Você vai de loja em loja assim? Vou de loja em loja perguntando se alguém viu, né, se tem notícias da minha filha, se alguém viu passar por aqui, alguma coisa do tipo. O pai alega que não devolve a filha para proteger dos maus tratos da mãe, que teriam sido relatados a ele pela própria menina. Ela apanha, tanto ela quanto o irmão. Apanha e não apanha um pouco. Existe um excesso de correção, né? Não, isso nunca aconteceu. Eu quero que ele prove. João Vitor diz que vai usar todos os meios possíveis para manter a filha longe da mãe. Enquanto eu conseguir utilizar os meios legais para tentar reverter essa situação e resguardar o interesse da minha filha, eu vou lutar. 25, você está vendo essa reportagem que repercutiu em todo o Brasil. E eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Vila Real a advogada doutora Ana Lúcia Ricardo, que você acabou de acompanhar na entrevista durante a reportagem, justamente para a gente falar mais sobre esse assunto. Por que, gente? Gera-se muitas dúvidas. Você que é pai, você que é mãe, que de repente saiu de um término de relacionamento, tem o filho ou a filha, e aí o pai muitas das vezes quer influenciar a guarda, quer influenciar para que a criança esteja com ele, fique com ele ou com a mãe da mesma forma, em ambas as partes. O que fazer nesse momento, doutora? Uma boa tarde para você. Boa tarde. Nós temos explicado que a guarda compartilhada não significa que o filho seja um objeto de uso de um lado ou do outro. Compartilhar a guarda é você compartilhar os deveres e as obrigações também e os direitos. Que direitos? Quando nós não tínhamos previsto em lei a guarda compartilhada, porque ela é regra, a unilateral, ela é exceção, o pai ou o genitor que não tinha essa guarda, que não estava com a guarda, ele não tinha acesso ao andamento escolar da criança. Entendeu? Ele não tinha acesso às instituições, o qual a criança estava matriculada ou até tratamento de saúde. Por quê? Somente eram fornecidos ao guardião. E pai e mãe tem poder familiar? Tem o poder familiar, que é o pai e mãe. Mas a guarda é o exercício desse poder familiar, que é o dever de cuidar. Muitas pessoas confundem guarda compartilhada com convivência alternada ou com guarda alternada. A guarda alternada não existe no Brasil. Nós não recebemos esse instituto. Nós recebemos o instituto da guarda compartilhada, cuja previsão legal diz que a convivência deve ser equilibrada. Convivência é você ter um plano parental, que é o que a Marina tinha com o pai. Olha, eles têm a guarda compartilhada, a residência fixa Cuiabá, desde quando a criança nasceu, a criança mora, reside, estuda em Cuiabá. E a convivência? A convivência é partilhada de acordo com a dinâmica daquela família. Férias, datas comemorativas, entendeu? Então, de forma que ambos possam exercer. Agora, o fato de ter uma guarda compartilhada não significa que um pai ou uma mãe possa reter a criança, levar para onde quiser e deixá-la isolada ou segregada do resto da família. Por quê? Porque segregar uma criança do convívio com sua família, tirá-la do ambiente, impedir que ela continue na escola, todos esses... Ter um contato com a mãe. Ter contato com a mãe, com os avós, isso fere o direito, é um direito humano, o direito de dignidade da criança. Então, essa criança que sofre esse tipo de violação, ou seja, em que o pai ou a mãe retira a criança do convívio do outro genitor, esconde, não deixa ninguém ter acesso, não deixa a criança ter convívio com o restante da família. Segrega ela da sociedade, porque deve estar segregada, porque fotos, cartazes e todo esse movimento é porque ela foi considerada desaparecida. Ela foi decretada oficialmente desaparecida, foi informado os meios, ela não pode viajar para fora do país, porque já foi cumprido os mandados. Então, com relação a isso, quando uma pessoa faz isso, seja genitor ou genitora, ele está violando os direitos humanos do seu filho ou da sua filha. E também, quando uma pessoa diz, olha, eu vou lutar pelos direitos do seu filho, você luta pelos direitos do seu filho, dentro de um processo, seguindo a norma processual e dando condições da outra parte se manifestar e cumprindo as ordens judiciais. Não se luta fazendo o que se quer. Então, como eu tenho uma forma de lutar, toda decisão judicial eu não vou atender. Se todos nós, acreditando que estamos fazendo o melhor, seja para um filho ou seja em qualquer situação, nós formos tomar uma decisão de não cumprir as decisões judiciais, de não cumprir lei, de fazer o que nós achamos certo, nós estamos aí também violando o Estado Democrático de Direito. Por que existe justiça? Por que existe advogados? Por que existem promotores, magistrados? Não é? Por que? Porque existe uma ordem. Dentro dessa ordem, se você tentou todos os recursos e existe uma ordem para você devolver um filho, você deve devolver esse filho e deve, então, recorrer e demonstrar ao seu lado da situação. Então, esconder, deixar de cumprir ordem, falar que a justiça é fraca, que não vai devolver e justificar isso porque está lutando com os meios legais, isso não é lutar com os meios legais. Lutar com os meios legais é você atender a lei, fazer o que a lei manda e, caso haja uma ordem judicial, você cumprir isso. E isso é você lutar de acordo com a lei, com os recursos e é digno todo mundo ter o direito de recorrer em relação aos seus filhos, de não concordar com uma sentença, de achar que aquilo não está certo, mas tem que ser feito dentro de uma ordem legal. Por que? Vira bagunça. Imagine cada um de nós fazermos o que nós entendemos que é certo. Exatamente. Doutora, obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV Vila Real e a Record e obrigado pelo esclarecimento para a gente, porque a gente vai falar ao vivo agora, eu vou falar com a mãe da Isadora, tá bom? Uma boa tarde, obrigado pela presença aqui conosco, tá bom? Vamos então, gente, seguir aqui com o nosso balanço, vamos falar ao vivo então com a mãe do caso da Isadora, ela está por telefone comigo e vai dar mais informações para a gente sobre o caso da Isadora. Está aqui a mãe, a Marina. Marina, uma boa tarde para você. Oi, boa tarde. Tudo bem? Bem, eu não estou, né? Marina, há quantos dias você já não consegue falar com a sua filha? Hoje, dia 18, está fazendo três meses, né? Que eu estou atrás da minha filha. Você não tem contato nenhum por ligação, por vídeo, por nada? Não tenho contato nenhum, tem três meses que eu não escuto a voz da minha filha e tem mais de um mês que eu estou na cidade de Bauru, atrás dela, procurando saber notícias, distribuir faixas em vários lugares de Bauru e Ourinhos, porém, em Bauru, alguém tirou todas as faixas que eu tinha colocado da minha filha, sabe? Está uma situação desesperadora, não sei mais o que fazer, eu estou cobrando, eu, a minha família e meus amigos cobrando uma posição do judiciário, porque, assim, está uma situação já que eu estou perdida, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais a quem recorrer. Eu achava que eu poderia estar contando com o judiciário, mas, na verdade, eles não me dão resposta alguma, entendeu? A minha filha está sumida, a minha filha não frequenta a escola, eu recebi um relatório da escola semana passada, dizendo que tem mais de um mês que a minha filha não entrega material, não entrega atividades para a escola, dizendo o risco que pode ocasionar para a minha filha, ela está com o psicológico completamente abalado. E você, na justiça, já conseguiu quatro mandados de busca e apreensão da menor? Você já conseguiu, só que o pai não quer cumprir a decisão? O pai não quer, o pai lhe assina o mandado, fala na cara do oficial de justiça, eu não vou entregar a minha filha. E fica por isso mesmo, ninguém faz nada, a delegacia DDM de Bauru não faz nada, ninguém vai atrás para saber, ninguém se pergunta o que minha filha pensa, o que eles falam para a minha filha quando a minha filha pergunta do meu irmão, pergunta da mãe, quer falar comigo, o que eles falam, o que eles já enfiaram na cabeça da minha filha? Contra você, ele alega maus tratos? O que mais ele diz? Para não devolver a Isadora? O que ele está usando é isso, ele fala que a nossa filha sofre maus tratos, mas eu quero que ele prove isso. Sim. Porque o Ministério Público, ele arquivou esse processo em 2016, não existe, não teve, nunca existiu maus tratos. E em algum momento, ela já chegou a passar outras vezes com o pai, é a primeira vez que isso acontece, ou já teve outra ocorrência semelhante? Não, não, sempre, desde os dois anos da minha filha, ele sempre fez isso. Ele sempre ameaçou? Ele sumiu com ela, sempre sumiu com ela, na verdade, a intenção deles, desde quando a minha filha nasceu, foi pegar ela, tirar ela de mim. Sim. Eles sempre inventaram alguma desculpa para afastar a minha filha de mim, sempre foi isso. Eu passo por isso, tem oito anos, não é hoje, não é de agora isso, entendeu? Então tá certo. Ele sempre fez isso, eu tenho duas medidas protetivas contra ele, por conta disso. Tá, você tá em São Paulo, né Marina, você tá em São Paulo ainda, né? Sim, tô no interior de São Paulo. Em São Paulo você conseguiu algum auxílio, algum apoio, alguém já se manifestou da justiça aí, ou não? Não, nada, a polícia fala que abriu inquérito, mas até agora eu não vi nada de ninguém investigar, ninguém indo atrás, eles ouviram a avó, ouviram o pai, porém assim, ninguém perguntou, cadê a Isadora? Traz ela aqui, ela tá desaparecida, ninguém fez isso. Eu não entendi por que a delegada não pediu para a minha filha não ir lá, para não ver a minha filha. Eu não faço ideia com quem a minha filha esteja, ela não tá com o pai, não tá com a avó, tá com quem? Com a avó dela, tá com quem? Você, quanto mãe, que está aí desde julho sem ver a Isadora, né? Desde julho, sem ver a sua filha, sem contato algum com ela. O que você espera que a justiça faça nesse momento, Marina? Eu espero que a justiça faça realmente a justiça, cumpra o dever dela. Sim. Porque assim, tá nítido o que ele tá fazendo, tá todo mundo vendo isso e ninguém faz nada. Eu queria saber se fosse o filho do juiz, se fosse o filho da delegada, se eles não teriam tido alguma postura, alguma atitude diante disso. Muito bem. Eu quero falar assim, que eu não vou parar, ninguém vai me calar, nem eu, nem meus amigos, nem minha família. Eu vou voltar até o fim para ter a minha filha de volta. O meu caçula me liga de todos os dias, eu converso com o meu caçula todos os dias, ele pede para estar falando com a irmã, eu não aguento mais mentir para o meu filho. Falar que minha filha, que a Isadora é a irmã dele, não tem o celular perto para estar falando. Eu não aguento isso, ninguém vê esse lado. Tá certo, Marina. Eu quero aqui agradecer a sua participação por ter falado com o Balanço Geral Mato Grosso. E a gente fica na torcida para que realmente algo possa ser feito, no sentido de você, quanto mãe, ter o direito de ver a sua filha, ter o direito de estar com ela, tá bom? Sim, muito obrigada. Agradeço pela oportunidade, tá? Obrigado à doutora Ana Lúcia também, que esteve aqui conosco nos estúdios. Tá aí essa mãe desesperada, desde julho não vê a filha. Nós mostramos a reportagem agora há pouco. Você está chegando na programação da Record aqui em Mato Grosso. Apresentamos o caso dessa menina, que já foi colocada pela família como desaparecida, porque os familiares não conseguem contato com a Isadora, de 8 anos, onde o pai decidiu que a família da mãe não tivesse mais acesso a essa criança. E isso tem girado todo esse transtorno, conforme você acabou de acompanhar.